Olá gente, boa tarde, eu vou mostrando pra vocês aqui né, a casa de tijolo ecológico que a gente fez, que eu também tô fazendo, mostrando pra vocês, porque pra vocês verem como é que tá ficando, lá naquela parte lá, vai ser uma laje, a gente já bateu aquela laje ali ó, a primeira, aqui pra vocês verem como foi que ficou, e aqui a gente vai mostrando aqui ó, ai ai, aqui foi o telhado, é o sanduíche, que eu tô mostrando pra vocês aqui, eu vou passar pra cá pra vir com vocês, pra vocês verem aqui ó, aqui ó, eu não vou, que eu te mostrar direitinho, porque alguém tá filmando aí eu sozinho, mas vocês verem aí, vocês verem como é que ficou a casa, entendeu, aqui vou mostrando aqui ó, vou mostrar lá tudo em redor, aqui, fechar essa parte aqui pra vocês verem aqui ó, aí ó, agora só falta rejuntar, entendeu, aqui ó, aqui ó, aqui ó, e pra você ver aqui ó, aqui ó, lá em cima, pra você ver aí, vamos pra cá, eu vou mostrar só aquela, pra vocês verem como é ela lá, aqui a gente nessa frente, a gente lá, o que foi que aconteceu, nós, ele pegou, não quis levantar com o tijolo, aí botou ali ó, um broco, a frente ali ó, pra você ver aqui ó, aí ó, aí você vê aí ó, aí você vê aí ó, aqui ó, vou fumar só por fora, pra você ver aí ó, aí ó, essa parte aqui amanhã, a gente vai botar aquela parte ali ó, aquela lá, mostrar pra vocês, aqui ó, aquela parte lá, a gente vai botar a guarina amanhã nela, entendeu, amanhã a gente vai botar a laje nela aqui, pra vocês verem aqui ó, essa outra parte aqui ó, essa outra parte aqui, o que aconteceu, olha lá, já botou o vrido ali ó, naquele baixo, naquela janela ali ó, janela é uma porta ali, janela não, é uma porta, aí falta botar naquelas outras de cá, aí pra vocês verem aqui ó, ali em cima, mostrar pra você aqui também, o que foi que aconteceu ali, ali ó, a gente já bateu a laje, aqui ó, aqui a parte do banheiro aqui ó, essa parte aqui ó, essa parte ali é do banheiro ali ó, essa parte aqui, onde tá essa laje aqui ó, é do banheiro aí ó, ó, pra você ver aqui ó, aí, aqui, a gente vem, quando a gente tiver mais, lá em cima vai botar, fazer uns acabamentos, aqui naquela área lá ó, aquela área lá, vai fazer um acabamento nela, aqui, ó, vai mostrar, se eu puxar pra cá pra frente, vai mostrar pra vocês aqui ó, vai fazer ali, botar a vrida aqui, ou vai fazer um acabamento lá, botar uma pedra ou qualquer coisa, um granito lá em cima, pra chamar mais atenção, aqui a gente vem, e aí, aí eu vou mostrar, a gente finalizou de bater essa laje agora aqui ó, aí ó, terminamos agora, era pra fazer a live, pra mostrar aqui, pra, no, na rede vizinha aí, só que não deu o que eu fazer, entendeu, porque aí o dono não gosta de ser filmado, mas aí, pra você ver aqui ó, se ligou, o procedimento é isso aí ó, eu vou pegar também de lá, daqui, da frente, aqui ó, dali, fechando aqui ó, mas pra você ver, eu, naquela, lá naquela ponta, eu falei com ele pra sair, né, porque você tá vendo aquela marquesa zinha aqui ó, vai mostrar aqui pra você, ó, descendo aqui meu dedo aqui ó, tá vendo aqui embaixo ó, eu queria que ela, eu falei, conversei com ele, pra gente trazer essa ponta de laje, pra cá, pra frente, pra fazer alinhamento com essa aqui ó, só que ele não quis, entendeu, aí só que mesmo ficasse ali, eu disse a ele, se fosse botar capado assim, ela fechado lá, aquela porta ia molhar direto, e como ela vai molhar, porque se saísse a marquisa pouquinho, ela ia proteger mais, se ela saísse até canal do chão, ia proteger mais, ia ficar bonitinho, saiu a ponta de marquisa, matava a ponta dela, entendeu, e aí ficava um show, mas ele não quis, aí a gente puxou do jeito que ele pediu, e aqui você vê aqui ó, mostra pra você, aqui também ó, eu vou rodar ela dali, tendo ela mostrando pra vocês, aí ó, aqui quer escurecer, porque a gente tá batendo do lado só, eu vou passar aqui no arame, e vou dar uma abaixadinha aqui ó, vai escurecer um pouquinho, mas vocês aqui ó, aqui ó, pra vocês verem, eu passei o arame, entendeu, aqui, e aí é isso aí ó, tá vendo aqui ó, como ficou, aí ó, aqui ó, você gostou? Se gostou, eu tô preparado pra fazer outra que você quiser, onde você quiser, a gente tá aí pra fazer, e aqui ele tá mostrando pra vocês também, também, essa porta aqui, essa daqui, cadê, essa porta aqui é um banheiro, aqui ó, você tá vendo aqui o basculhante, esse aqui é um quartinho, uma dispensazinha, aí eu fico aqui nessa dispensa, tá vendo a luz acesa, aí eu fico nessa dispensa, entendeu, durmo aqui, que eu não venho direto, eu fico, eu não vou direto pra Macaé não, aí eu fico, é, durmo, entendeu, aí só vou na sexta-feira, eu vou sair pra cá mais um pouco, pra você ver mais, quanto mais longe, ela vai te mostrar um detalhe mais bem legal, entendeu, aqui ó, porque tá escurecendo tudo bem, aí a gente não tem como, é, mostrar você bem legal assim, pra você ver, mas eu vou fazer disso, eu vou dar uma filmada, já fechei, firmei ela toda, entendeu, eu vou dar agora uma filmada aqui, mostrando você, em redor aqui ó, aí uma construção, ali a casa do povo, e aqui ó, lá em cima, mostrar pra você também essa área aqui ó, área muito interessante aqui, aqui ó, um pasto aqui ó, mostrar pra vocês aí a natureza aí ó, beleza, a natureza aqui ó, a natureza, a paisagem né, pra você ver aqui, aí ó, como fica aí ó, tudo decente, a natureza aí que Deus criou ó, pra você ver, aqui ó, o processo todo é esse, agora vou voltar pra casa de novo, aqui, aí quando o sol se descreve aqui, quando a gente leva pro celular aqui ó, a gente tem que fazer disso, inclinar ele, pra ele ficar legal, aí ó, aí agora, aí eu suspendi um pouco, porque tá escuro ó, ó, pra você ver, tá vendo que coisa linda, se você tiver interesse de ter, fazer uma casa de tijolo ecológico, eu estou aqui, entendeu, é porque às vezes as pessoas, a gente leva, é isso aí, olha o gavião aí ó, olha ele aí ó, o gavião aqui ó, acho que é um gavião, pra você ver, aí ó, já foi, e é isso aí, toma aí, tomo junto, entendeu, e se segue o processo, beleza, se segue o procedimento e nós vamos junto aí com vocês, Deus abençoe todos vocês, vocês compartilhem, dê seu like, inscrevam no canal, e assiste esse vídeo todo gente, pra dar uma duração de tempo assim, porque eu tô precisando de vocês, pra manetizar esse canal, eu preciso de ajuda de vocês, beleza, tchau, e que fica com Deus, e Deus te abençoe, todos vocês.